Fala pessoal, beleza com vocês? Nessa aula a gente vai continuar a parte de melhoria da aparência da nossa aplicação Agora a gente vai mexer na parte de inserção no formulário Antes de iniciar a videoaula eu vou pedir para vocês que se inscrevam no canal Ative as notificações e deixe o seu comentário Então na nossa aplicação eu tenho uma tela que também não está muito legal Que é a tela de inserir, ok? Tá, vamos ativar o Bootstrap para essa tela então Então eu vou pegar o CSS do Bootstrap, certo? E vou colar aqui no head do inserir, ok? Vou colar aqui no head E vou pegar os três javascripts que o Bootstrap precisa Que estão lá embaixo no bag E também vou colar Então isso pessoal, vai ser meio em toda tela que você precisar usar Bootstrap Você vai precisar colocar essas tags, ok? Colocar as três aqui embaixo, ok? Vou colocar as três aqui embaixo, beleza Tá ativado então o Bootstrap agora na tela de inserção Só de você dar um refresh, ó Você já percebe que ele muda o layout, ok? Vamos agora melhorar a parte de campos, né? Então por exemplo Aqui ele tem uma aba também de forms, ó Onde ele explica vários exemplos de formulário Eu vou usar esse primeiro exemplo aqui, ó Esse primeiro exemplo que ele tem aqui para ficar com essa identidade, ok? Então ele fala que você precisa ter um form Dentro do form você tem que ter uma div Cuja classe é form group Ou seja, para cada linha do formulário você vai ter que ter essa classe, ok? Então eu vou pegar aqui no meu formulário E vou criar essa div aqui Que vai ser a div form group Deixa eu até mudar para HTML aqui O autocompletador para ficar mais fácil, ok? Então aí dentro, o que ele sugere? O que ele sugere aqui dentro Então eu vou precisar, eu tenho dois campos Então eu vou precisar de duas divs de form group, ok? Aí aqui dentro Ele faz o label O label é o rótulo, ok? O label é o rótulo Então eu vou criar aqui, então Os labels aqui dentro Vou criar label aqui E vou criar outro label aqui, beleza? O label é esse nome e essa sigla aqui, ó Então aqui dentro o label vai ser nome E no outro eu também vou criar um label O label vai ser a sigla, ok? Vai ser a sigla, certo? Então se eu der um refresh agora na aplicação Eu tenho nome e sigla, ok? Aí depois o que ele faz? Deixa eu pegar aqui, perdi ele, tá aqui Aí depois que ele coloca o input, tá? E no input ele usa esse class aqui, ó Ele usa esse class aqui, ó Ok? Então ele usa o class form control Então eu vou pegar os inputs Eu vou apagar esse rótulo aqui Que eu não preciso mais E vou apagar esse rótulo aqui Que eu não preciso mais, ok? Aí ele põe os inputs lá dentro, ok? Põe os inputs aqui dentro Depois eu acerto a mensagem de erro, ok? Eu vou deixar a mensagem de erro aqui embaixo ainda E ele pega esse input aqui Lembrando que esse código PHP Da linha 62 e 63 São mensagens de erro, ok? Então eu coloco aqui dentro o input Vamos ver como ficou, certo? Dá um refresh Aí, como tá ficando? Ah, tá, precisa tirar Se você tiver também algum BR Alguma coisa Também precisa ser tirado, tá pessoal? Deixa eu tirar esses BR aqui Que eles não vão mais ser úteis, ok? Tá O que mais agora ele precisa ser colocado? Então ele criou aqui um formulário Então eu tenho essa div aqui Que é o form group Fiz o leito Agora eu tenho aqui o input, né? Ok? Aí eu vou pôr a classe Que é o form control, ok? Então eu venho aqui E vou colocar o class Nos meus inputs, ok? Pode ser colocar no final No começo Tanto faz Eu pôr aqui no começo, ok? Vou pôr esse class aqui Que é o form control Que é a classe de formatação, ok? Vamos ver como ficou Aí, ó Agora ficou com aquela cara Bem próxima do dele, né? Então o exemplo dele tá aqui, ó Ficou parecido com o exemplo dele, ok? Tá Então agora já tá ficando Aí ele põe uma mensagem aqui dentro Se você quiser colocar É o placeholder que faz isso, tá? É no placeholder que ele coloca essa mensagem Essas outras propriedades Eu não vou colocar por enquanto Que a gente não vai precisar, ok? Mas ele já tá ficando Aí se você quiser colocar alguma coisa aqui dentro Você pode usar o placeholder Eu não vou usar, não, ok? Porque já tem o rótulo aqui em cima Beleza? O botão Eu abri aqui a parte de button, ó Você tem vários botões, ó Você tem vários botões Basta usar a classe qual você quer, ó O azul, por exemplo É a primária Esse cinza aqui é a secundária E por aí vai Então basta vir aqui Pegar esse class E colocar no botão lá No botão aqui, ó No class No botão aqui, ok? Então vou botar o class No botão Então ele vai ser um botão De forma primária, ok? Então se eu rodar agora, então, ó Ele vai ficar azul, beleza? Aí então eu tenho agora O voltar, tá? O voltar a gente já aprendeu Como fazer âncoras, ok? Eu vou pegar Vou até copiar Do listar aqui É a classe também, ó Ele também usa A mesma classe BTN, BTN, primary É a mesma classe Que ele usa No botão Então se você vier aqui Colocar um class Um class Aqui no link também, ó Colocar um link Aí, ó Ele vai ficar com Também um botão Só que ele ficou azul, azul Dá pra você diferenciar as cores Então eu vou escolher o primary Sei lá, você pode escolher outra cor Por exemplo Ah, o meu voltar vai ser verde O verde é o BTN Susses, por exemplo Então eu vou usar A classe Susses aqui, por exemplo Então o Susses aqui É esse terceiro aqui, ó Então eu vou usar ele aqui, ó Vamos testar Como ficou? Opa, acabei fazendo no errado Peraí, não é no salvar não É no link de voltar É aqui Fiz um errado aí, ó Coloquei no link Certo? Então agora, ó O salvar ficou O salvar ficou azul E o voltar ficou verde, ok? Então eu vou dar um voltar, ó Então agora eu tenho aqui, ó Novo, ok? Então aqui Vou tentar trocar a mensagem aqui Colocar Sei lá Cadastro de estados Cadastro de estados, ok? Então, só pra ficar mais bonitinho Então Então a gente sabe aqui Se eu quiser voltar Ou quiser navegar Tá mais apresentável Falta agora A gente acertar A mensagem, né? A mensagem Ela ficou com um aspecto Preto, né? Então Mas dá até pra pôr ela já Então é só pegar ela aqui Pôr ela aqui Depois do input Pôr ela aqui depois do input E pegar outra aqui E colocar ela depois do input Ok? Pronto, ó Então agora, ó A gente tem, então A nossa tela Deixa eu dar só um refresh aqui A nossa tela agora, ó Ela mostra a mensagem de erro aqui, ó Só que o ideal é o seguinte Dar uma formatada nessa mensagem de erro, né? Mas isso daí Vai ser assunto pra uma próxima aula Beleza, pessoal? É isso Abraços Até a próxima